Fala, seus lindos! Tudo bem com vocês? Fala, Gal! Tá com saudade de vídeo assim? Que eu fico sentadinha mostrando as coisas. Eu amo, gente. Eu amo vídeo assim. Pena que eu não faço tanto. Podia fazer mais. Eu vou fazer mais vídeos desse jeito, tá? Porque eu gosto dessa coisa assim, ó. Só a conversa. Só a conversa. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei nos Estados Unidos. Só que... Primeiro, gente. Eu sou uma pessoa muito consciente, assim. Eu não gasto dinheiro à toa, não. Sabe? E segundo, eu não comprei muitas coisas, tipo, diferentonas. Eu comprei muitos looks, na verdade. Eu comprei coisas básicas que podem formar looks legais, entendeu? Então, vem comigo. E antes de tudo, não esquece de já deixar o seu like aí no canal. E já se inscrever aqui pra gente. Estamos rumo a 600 mil. E é isso. Partiu! Bom, vou começar primeiro com uma coisa que eu sei que vocês amam. E que lá nos Estados Unidos, gente, é muito baratinho, tá? É no Walmart. Aquela loja gigante, maravilhosa. Que, assim, pra mim é um parque de diversões dos Estados Unidos. Vende muita make barata. Muito barata mesmo. Então, eu comprei umas coisinhas lá. Na verdade, eu comprei o que eu tava acabando, sabe? O que eu precisava de repor. E aí eu comprei o nosso famosinho queridinho, que quem gosta de make sabe. Olha só. Comprei. Eu não sou muito de usar salto alto no meu dia a dia. Então, assim, eu vou em muitos casamentos, mas eu sou o salto alto em casamento mesmo, entendeu? Então, assim, pra sair à noite, eu não tenho muito essa... Então, eu não fui com a cabeça de comprar sapato. Mas aí, gente... Aí, eu simplesmente apareci lá numa loja e eu dei de cara com isso aqui. Com esse sapato. Ai, gente, quase que cai uma lágrima no meu olho. Porque eu vou contar pra vocês quanto eu gastei nele. Esse sapato, eu paguei 20 dólares. E convertendo, dá 78 reais, mais ou menos. Isso aqui no Brasil, gente, você não acha por 78 reais. Não acha, não acha. Eu fiquei apaixonada. E eu não gastei... Tipo assim, quando eu comprei essa sandália, eu não tinha comprado quase nada. Aí eu falei... E eu já tava segurando meu dinheiro, segurando meu dinheiro. Pra não ficar gastando demais, enfim. Quando eu olhei... Eu falei, vou ter que levar. Vou ter que levar. Gente, e eu... Sabe quando você namora o negócio e fala, graças a Deus que comprou? Eu, graças a Deus que eu comprei. Porque senão eu ia ficar sofrendo aqui no Brasil. Eu tô apaixonada por ela. Maravilhosa. Vamos agora pros itens de roupas. Finalmente as roupas. E aí eu quero a opinião de vocês. Deixem nos comentários o que vocês acham. Se vocês gostaram das coisas que eu comprei. E eu comprei muita coisa baratinha, gente. Vou começar por isso aqui, ó. Essa saia aqui. Eu comprei essa saia. Ela tem esse corte um pouquinho mais escuro aqui na frente. Mas ela fica muito bonita quando você veste no corpo. Sabe quanto que foi essa saia, gente? Vocês querem um chute? Quanto que você chuta? Quanto que você chuta? Uns, sei lá, 20 dólares? Que aí dá 78 reais. 15 dólares. 10 dólares. Mas eu preciso dizer a vocês que eu paguei exatos 4 dólares nessa saia. 4 dólares nessa saia. Vocês tem noção do que é isso, gente? É muito barato. E não só isso. Eu paguei 4 dólares nessa blusa aqui também. Essa blusa, ela combina muito com o tênis. Ela está com calça jeans branca. Ela dá pra fazer um look estilosinho com ela. Se você jogar qualquer calça jeans, qualquer coisa, não fica tão bom. Mas ela é uma blusa que dá pra ficar bonita. Paguei 4 dólares também. Então, eu amei. E ela é gostosa. Ela é quentinha. Uma delícia, gente. Uma delícia. Agora, vamos lá. Comprei este vestido aqui. É um vestido que tem um cabuz. Tá vendo? E ele é bem compridinho assim. Compridinho não. Tem o tamanho normal. Ele é bem exército. Você pode usar com tênis branco, com tênis preto. Enfim. Fazer várias combinações diferentes. E eu amei ele. Porque eu também paguei 5 dólares nele. Então, gente. O negócio ficou bonito. Porque é barato, entendeu? Acho que quanto mais barato, é mais bonito. Mentira. Não. Mas, assim, eu achei muito barato. E aí, ficou bom em mim. Eu falei, não. Vou ter que levar. E aí, eu amei, gente. Essas aquisições minhas de roupas foram as coisas que me deixaram, assim, mais feliz de compras. Porque lá as coisas são muito baratas. Então, apesar do dólar estar muito alto, você consegue achar coisas que aqui no Brasil você não encontra a qualidade pelo preço tão baixo. Então, vale muito a pena. Agora, eu sei que vocês que me acompanham amam corta-vento. E aí, olha só. O corta-vento que eu comprei. Eu achei ele maravilhoso, gente. Vai me desculpar. Eu achei esse corta-vento maravilhoso e super estiloso. Que é tumbler, sabe? Coisa tumbler. Eu achei sensacional. Então, vamos lá. O que eu comprei agora? Comprei esta calça. Que é uma calça jeans normal, tá? Essa calça jeans normal. Não tem muito segredo nela, não. Inclusive, tá até sujinha. Porque eu já usei ela. E ela é muito gostosinha de usar. Fica bom no corpo, sabe? Então, assim... Fiquei feliz com a minha aquisição. Agora, vamos às minhas blusinhas de malha. Que eu comprei. E que eu amei. Porque eu amo blusas de malha, gente. O que você mais gosta de usar? Me conta aí nos comentários. Eu gosto muito de usar blusas de malha. E aí, eu comprei essas blusinhas, tá vendo? Da Leves. Que é bem baratinho lá também. Blusinha de malha. Aí, eu comprei essa azul aqui, ó. Que eu amei da Champion. Que é uma blusinha gostosa. Essa malha pra mim da Champion foi a mais gostosa. Comprei essa malha aqui. Que é a outra da Leves também. Que é bem conhecida. Essas malhas são bem conhecidas. E essa blusinha da Tommy. Que, gente... Não dá pra mim. Olha isso aqui. Olha essa blusa da Tommy. Que coisa mais fofa. Sério. Sem condição. Fiquei encantada com ela. Aí, eu comprei essa blusa aqui. Que é uma blusa super estilosa. Que você consegue fazer uma combinação bem legal com ela. Ó. Ela é bem... Bem soltinha. Tá vendo? Amarelinha. Muito gostosa. Bem comprida também. Você pode usar com tênis. Até com esse salto alto mesmo. Beige que eu usei. Que eu comprei. Sabe? E essa blusinha. Que é bem tumblerzinha. Mas ela já é mais difícil da pessoa gostar. Eu entendo que ela é um pouco mais difícil da pessoa gostar. Olha só. Ela também tem o formato... Ela é mais social. Você fecha aqui até a gola. E a malha dela, gente. Que delícia de malha. Maravilhosa. É muito gostosa. Ó. Ela é bem... Bem soltinha. Tá vendo? Amarelinha. Muito gostosa. Bem comprida também. Você pode usar com tênis. Até com esse salto alto mesmo. Beige que eu usei. Que eu comprei. E essa blusinha. Que é bem tumblerzinha. Mas ela já é mais difícil da pessoa gostar. Eu entendo que ela é um pouco mais difícil da pessoa gostar. Olha só. Ela também tem o formato... Ela é mais social. Você fecha aqui até a gola. E a malha dela, gente. Que delícia de malha. Maravilhosa. É muito gostosa. Pra finalizar de roupas. Que tá vendo? Porque eu... Assim. Eu não acho que eu comprei tanta coisa assim. Aqui. A minha calça jeans. Ó. Que eu também gastei pouquinho nela. Não sei se foi 8 dólares. 7 dólares. Que pra uma calça jeans é bem pouco. E... E ela também é muito gostosa. Ela tem muito elastano. Que é aquela coisa que estica o tecido. Sabe? E aí eu vou experimentar pra vocês. Pra vocês verem qual look vocês mais gostam. Tá? E aí vocês deixam aí pra mim nos comentários. Mas tem mais coisas que eu comprei. Eu comprei umas besteirinhas. Umas besteirinhas. Coisinha boba. Que a gente sempre compra, né? Que eu achei legal também. Vou mostrar pra vocês. Tive que caçar procurando abrir a porta. Porque eu tinha esquecido de mostrar a minha garrafinha pra vocês. Olha só que fofura. Essa garrafinha foi bem baratinha. Sei lá. Foi cents. Muito fofa, né? E teve outra coisa que eu comprei, gente. Olha isso aqui. Eu não mostrei na hora que eu tava mostrando as coisas de make. Tá vendo? Mas são aquelas esponjinhas. E aí tem vários formatos. Olha. Tem formato de estrelinha. Tem só a bolinha roxa. E eu amei a combinação de cores. Tá vendo? Achei muito fofo. Uma gracinha. Aqui eu comprei lenço umedecido. Que lá nos Estados Unidos é bem mais econômico. Você compra uma quantidade muito alta por um valor muito baixo. E comprei isso aqui que é uma boboeirinha, gente. É kit de manicure. Que gastei, sei lá. Cinquenta cento também. Nem eu lembro. Que aí vem a tesourinha e vem tudo. Que eu achei muito massa também. Gostei muito. Mas. Fiquem aí com as combinações, tá? Com as combinações de looks que eu vou mostrar pra vocês. E aí vocês me ajudam. Me falam qual ficou melhor. Ó. Esse daqui é o look que eu mostrei pra vocês. Do vestidinho de exército, ó. E aí você pode usar ele com tênis, com sapato. Eu tô com nada. Porque eu só quero mostrar pra vocês mesmo como que fica no corpo. Tá vendo? Eu amei. Tô apaixonada. E o preço, né, gente? Esse aqui é um lookzinho que eu amo. Porque coringa, né, gente? De jeans. Combina com qualquer coisa que você for colocar na sua vida. E aí, luzinha da Leves. Pode usar com tênis, pode usar com sapatilha. Qualquer coisa. Super feliz com a minha aquisição também. Próximo look pra vocês verem. Ignorem a blusa toda amarrotada. Tá bom? Mas é só pra mostrar pra vocês. Porque eu não usei ela ainda. Esse aqui acho que é um dos meus looks preferidos, gente. Eu amo coisa branca, amo coisa clean. Coisa larga, assim, sabe? Que fica descolado. Eu achei o máximo. E aí você pode usar com salto alto, com tênis. Branco, com tênis colorido. Enfim, você pode usar e abusar. Eu amei essa calça e essa blusa. E eu comprei a calça e a blusa pensando nisso. De usar elas juntas. Apesar de você pode usar com qualquer coisa. Segui também combina com jeans, blusa preta. A calça branca, então, combina com... Nem se fala, né, gente? Com lindas que você tem que ter no seu guarda-roupa. Inclusive, eu tô pensando em fazer um vídeo assim. Coisas básicas que a gente tem que ter no nosso guarda-roupa. Porque assim, a gente pode fazer um zilhão de combinações com eles. Então é isso. Foi esse vídeo, gente. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. E é isso. Até o próximo. Tchau! Tchau!